15 de janeiro, dia de Santo Amaro. Um santo que nasceu em Roma e entrou muito cedo para a vida religiosa. Filho espiritual, grande amigo de São Bento. Tornou-se um beneditino com apenas 12 anos de idade. Realidades daquele tempo, mas que apontam para uma necessidade para os tempos atuais. Correspondemos o chamado de Deus. No momento que Deus chama, dentro do discernimento. Foi isso que aconteceu. Ele foi apontado muito cedo como um exemplo de silêncio e também de correspondência às exigências da vida monacal. Vida de austeridade, de ação, de oração. Ora te labora, de fato. Um grande amigo de São Bento viveu momentos que ficaram registrados. São Gregório é quem deixou o testemunho de que, certa vez, São Bento, por revelação, soube que um jovem estava para se afogar num açude em Subiaco. disse ao então discípulo Amaro que fosse ao encontro daquele jovem. E ele foi, sem perceber, com tanta obediência, está na história, de que ele caminhou sobre as águas e salvou aquele jovem. Depois que ele se apercebeu que tinha acontecido aquele milagre. Claro, que atribuíram a ele, mas ele atribuiu a São Bento. Eu só fiz obedecer. História ou lenda, mas demonstra como Deus pode fazer coisas impossíveis aos olhos humanos, na vida e através da vida, daqueles que acreditam, que buscam corresponder à vocação. Todos nós temos uma vocação comum, a mesma que Santo Amaro teve, a vocação à santidade. É verdade, independente do nosso estado de vida, do seu estado de vida, definido ou não, Deus nos chama a sermos santos. A sermos felizes nele, com ele, e a promovermos a felicidade verdadeira. Este santo, que foi modelo, foi quem substituiu, sucedeu São Bento em Subiaco, quando São Bento foi para o Monte Cassino. Exemplo de virtude, exemplo de obediência, exemplo de abertura à ação do Espírito Santo. Os santos são atuais no testemunho que deram. Por isso, eu e você, precisamos nos abrir à vontade de Deus hoje, com discernimento. Rezemos sempre para isto. Santo Amaro, rogai por nós. Amaro, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto